E mudando de assunto, a Praia de Copacabana na Zona Sul está nos últimos ajustes para receber a cantora Madonna, que promete o maior show da carreira. Não são só os fãs que aguardam ansiosamente pelo show da Madonna no sábado. Ela está bastante animada, a equipe está bastante animada. É um encerramento de turnê em grande, né? Eu acho que é um momento especial da vida dela, vai ser um grande espetáculo. O palco na areia da Praia de Copacabana tem o dobro do tamanho do de outros shows da Celebration Tour. A turnê comemora 40 anos de carreira da Rainha do Pop. Durante os testes dos telões, foram exibidas imagens de Renato Russo e Cazuza, que devem ser homenageados no show. Enquanto não chega o grande dia, Madonna ensaia em uma estrutura dentro do hotel Copacabana Palace, onde está hospedada. O palco deve ficar pronto já nesta sexta-feira. Com previsão de temperaturas elevadas e baixa umidade do ar no fim de semana do show, os órgãos públicos dizem estar preparados para atender quem precise. Temos montado também um posto médico militar avançado para dar atendimento na rua e na areia. Durante o show, não entre no mar. Moderar na bebida alcoólica, se hidratar bastante. O mega-evento ainda vai contar com três caminhões-pipa e postos de hidratação. Com o anúncio da Celebration Tour, Madonna faria apresentações apenas em países da Europa e da América do Norte. Mas o maior show da carreira não poderia ser em um lugar diferente. A beleza que a gente está vendo aqui na praia de Copacabana, ela entendeu que esse poderia ser o grande momento da carreira dela, a grande fotografia da carreira dela na frente de um milhão, um milhão e meio de pessoas. E os comerciantes e empresários também estão animados para esse evento. O show, inclusive, devem movimentar mais de 300 milhões de reais aqui no Rio de Janeiro. A procura por aluguel de barcos disparou no Rio de Janeiro e não é para navegar até a Isla Bonita da Madonna, não. Mais de 100 embarcações já receberam o aval da Capitania dos Portos para ficar no mar de Copacabana na noite do show. Essa escuna ainda tem cinco vagas disponíveis. Custa 600 reais por pessoa. Essa daqui é uma opção ainda mais exclusiva. É um iate de 60 pés que comporta até 18 pessoas. E o preço do aluguel para curtir o show aqui de cima, tendo todo esse visual, está em 26.500 reais. E ainda tem que pagar a comida e a bebida à parte. A gente sabia que ia ter um aumento, mas que não seria tanto, né? Na maioria são grupos de amigos que procuram, muita gente de fora. O evento no Rio vai movimentar quase 300 milhões de reais em gastos com passagem aérea, alimentação, transporte e hospedagem. Em Copacabana, os hotéis estão batendo quase 100% de ocupação. E já quase não há vagas também nos quiosques da Orla para a noite do show. Nesse, a cerca de meio quilômetro do palco, o ingresso está sendo vendido a 900 reais. Um direito de 200 reais de consumação. Vai ser tudo elaborado, bem preparado. Quem também está fazendo a festa são os ambulantes. Tem placa, camisa, tudo da Madonna. Para os fãs que se aglomeram na frente do Copacabana Palace, debaixo de um sol de 40 graus, não tem tempo ruim. Só de estar perto da ídola, eles já estão no lucro. Saber que ela está aqui, pertinho, é maravilhoso. Madonna! Madonna!